Organizar o evento é uma coisa que me completa muito. Proporcionar as sensações que eu tinha em cima da bicicleta para o máximo de gente possível é muito gratificante. A gente fez a inscrição de um atleta mais que especial para correr com vocês, o Will Cinho. A gente fez a inscrição de um atleta mais que especial para correr com vocês. A gente fez a inscrição de um atleta mais que Tchau, tchau. Parece um sonho de poder voltar a fazer o que eu mais amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como sempre, o Josaius coloca um circuito bem diversificado e desafiador para todos nós. A gente sobe uma montanha e chega lá em cima, é recompensador demais. O clima é maravilhoso. Ele é um exemplo na nossa vida, é uma pessoa que só traz coisa boa. Ele é um super-herói para nós. É um milagre, é um milagre vivo. A fé move realmente as montanhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I won't let you down